Sim, sem dúvida, sem dúvida. É importante, tem muita gente que fala assim, não vamos misturar a religião com política, mas praticamente em todos os atos políticos, existe sim ali, muitas vezes, um representante da religião espírita, um padre e um pastor. Por que esse espanto agora? Por que esse espanto agora na visão de vocês? O negócio é o seguinte, Rafael, não dá para separar as características culturais de um povo, não dá para separar as características políticas, não dá para separar as raízes de um povo, do processo democrático. É natural que as pessoas vão para as ruas, dizer o que elas pensam, o que elas sentem, e as suas culturas também, que ali estão envolvidas nos vários segmentos da própria sociedade. Nós não podemos separar isso e dizer, olha, eu vou para as ruas não sendo um cristão, por exemplo, eu vou só ser um político. Não existe isso, não tem como. É lógico que na sua linguagem, na sua postura, no seu dia a dia, você vai acabar mostrando isso aos poucos, você vai acabar mostrando isso, mostrando essas características culturais. O Brasil é um país cristão, é um país laico no sentido de Estado, que respeita essa laicidade, é um país que respeita as outras culturas. Nós temos pluralidades culturais no Brasil. Você vê ontem, o embaixador japonês estava admirando o Brasil, agradecendo o Brasil por todas as parcerias que foram feitas, agradecendo aí o nosso presidente, todos envolvidos aí nesse processo lindo que foi ontem. Então, veja, as questões culturais do Brasil não podem ser separadas. Então, nós não podemos separar o povo das questões culturais. Então, veja só que importante, que interessante é isso. O Brasil é um país cristão. O Brasil teve toda a sua formação cristã, e isso é respeitado. E o Pai Nosso, ele é, sim, uma das grandes orações do mundo cristão, e de outros mundos também, pelo incrível que pareça, outros mundos religiosos também. O Pai Nosso, ele tem uma lógica filosófica muito interessante. Eu sempre falo para os meus alunos observarem o Pai Nosso e estudarem as relações que tem Pai Nosso com Platão, por exemplo, e Pai Nosso com Aristóteles, por exemplo. Nós temos várias, mas vários filósofos aí, ligados às tradições cristãs. Entre eles, Tomás de Aquino, entre eles, Santo Agostinho, e que são excelentes filósofos que mostram que as nossas características culturais também estão imbricadas diretamente nos discursos políticos. Isso é o que diria, o professor sabe também, Arinos Melo Franco aí. Professor Tiago. Ah, que bom, Romário, passou a bola, né? Aproveitar que ele está com a camisa da seleção brasileira. Só... Vai lá, fala do embrochado, Pai. Ele só tem um probleminha de esquecer que o Brasil, ele é um país do sincretismo religioso. O cristianismo brasileiro é feito de mistura. Define sincretismo para o nosso... Ah, filha, aí o cara não deixa eu falar, velho. Define sincretismo? É uma mistura, é quando há uma junção de vários símbolos religiosos dentro de... Isso não é pluralidade? Justo, aí o cara não espera eu falar, né? Eu espero ele falar. Palavra garantida ao professor. É, vai, vai, vai. Ele tem essa dificuldade. Vai, para de ouvir, Caio, fala. É ética, ele lê sobre ética em Platão, mas não consegue ter. Fala, você está dando muita gente. Aí o sincretismo religioso. E aí teve lá a presença de evangélicos, pastores, padre e tal, mas não tem do candomblé, não tem da Umbanda. Falta isso. E há, sim, um certo preconceito religioso por parte de alguns grupos ultraconservadores que estão em volta do presidente Bolsonaro. Há, sim, esse tipo de intolerância religiosa. Deixa eu te atualizar, então. Deixa eu te atualizar. Cara, você não deixa terminar. Não, cara, eu esperei você falar dez minutos aí, velho. É porque você está falando a mentira, cara. Não, no Brasil, você... Eu achei que você falou mentira e fiquei calado. Ah, mas dentro da religião. Brasil é natural. Você mesmo falaram que tinha gente da Umbanda lá ontem? Claro que tinha. Claro que tinha, tinha isso. Tinha representante da Umbanda, do candomblé, da quimbanha. Tem outros que tem no meio da multidão daquilo. Não, eu estou falando lá no palco. Tem junto com o funcionário? Aparece? A gente precisa checar. Aparece? A gente precisa checar. É, precisa checar. Eu não vejo ele entrar, ele andar com o pessoal. Pelo contrário, eu vejo críticas ao outro lado que vai e participa de rituais com a Umbanda e candomblé e coisa, falando que é coisa do demônio, sem compreender essa parte do sincretismo religioso do Brasil. Vocês há de conviver comigo que isso acontece assim no Brasil. Isso é intolerância religiosa. Tem que ter liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa permite também a oração do Pai Nosso. Claro, a oração do Pai Nosso. E aí tinha que ter representante lá da igreja evangélica, da igreja católica, da Umbanda, do candomblé, de todos no palco junto com ele. Isso seria um presidente democrático. É só ir no lugar, meu cara, que você acabou de falar que cristão... Eu tenho muitos parentes espíritas, o espiritismo também reza o Pai Nosso, se eu estou enganado. Depende, né? Não, não, o corretismo. Reza, reza o Pai Nosso. Carnetismo, carnicismo, 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 carnicismo. Outros também. Então contempla os cristãos. Outros também, outros também. A religião faz parte das nossas memórias. Deixa eu te atualizar aqui, professor. Deixa eu te atualizar aqui. Deixa eu te atualizar. Agora, depois eu falo. Tá bom, sim, senhor. Olha lá, vamos então. Nós temos aqui no Estado de Goiás um professor chamado Marcos Carvalho Lopes, que é da minha turma. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Jatai. Abraço carinhoso aí, ó. Marcos, torcedor do Vascão também, né? E o Marcos, ele tem um posicionamento político diferente do meu. Nem por isso eu deixo de citar ele nas aulas e nem por isso eu deixo de elogiar o excelente trabalho que ele faz com relação à história africana, com relação à filosofia africana. É uma mente brilhante. Tá lá na Universidade Federal de Jatai. Devíamos até trazer ele pra cá, né? Nesse sentido aí. Se você vê o trabalho que ele faz sobre relações religiosas do mundo umbandista, é excelente. Então veja só. Não existe isso. Falar assim, ó, o Brasil restringe, o Bolsonaro restringe, as universidades restringem. Não existe. Olha o trabalho desse rapaz. Veja o trabalho desse colega aí, professor de filosofia, maravilhoso. Então veja só, não existe essa, de fato, não existe essa restrição, não existe esse preconceito que o senhor está pregando. Algumas pessoas, logicamente, elas são preconceituosas, elas fazem isso. Isso existe, o preconceito. Tem que ter liberdade religiosa. Tem que ter liberdade religiosa e temos. Agora é minha vez. Temos excelentes trabalhos nesse sentido. Ok. Trinta segundos que eu preciso passar pra dela. Eu conheço o professor Marcos e infelizmente nós estamos vivendo, sim, nesses últimos quatro anos, uma restrição a outras formas de liberdade religiosa, sim. Há sim uma intolerância. E nós vemos isso até no colégio, meu caro, que eu levei uma palestra lá pra fazer debate sobre religiões e a menina da Umbanda foi lá e o pessoal começou a querer atacar ela antes de ouvi-la por causa desses discursos de ódio que fica... Não, 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 peraí, 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 não. Então, assim... Você não pode culpar. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar um pintozinho. Peraí, você não pode culpar. Não, você está culpando. Aí o discurso de ódio do segundo... Do Bolsonaro, que é um discurso de ódio... Não, mas aí você culpa uma pessoa... É, ele faz um discurso de ódio, sim, religioso, fechado, meu caro. Fanatismo religioso... O seu aluno... Ele faz, cara. O seu aluno tem uma caneta dessa aqui e enfia na orelha do outro. Aí a culpa, não, não. O senhor também foge da lógica. Não, mas na internet se o Bolsonaro não é um fanático religioso. Não, mas o senhor foge da lógica. Eu estou querendo dizer para o senhor o seguinte. Qual que é a culpa que o Bolsonaro tem do seu aluno, que está aqui em Goiânia, pegar, por exemplo, uma caneta e enfiar na orelha do outro? Qual que é a culpa que ele tem? Ah, o ato... Não, mas o ato é do indivíduo. Vocês que lêem, vocês sabem o que o Bolsonaro faz em termos de religião. Já chega no nome, eu tenho uma culpa. O policial deu um tiro na perna do outro lado, dentro da igreja. Aí a culpa é do Bolsonaro. Deixa eu passar a bola para Débora Moraes. Que vai mostrar agora é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua linda, hein, Débora? A Débora é do Rio de Janeiro, é carioca da gêmea. É isso, Débora? É nóis. Carioca, inclusive, morei em Copacabana a minha infância toda, saudades. Mas agora, gente, inclusive o evento foi em Copacabana. Mudou, né? Porque ele sempre acontecia no centro do Rio de Janeiro. E esse ano foi atípico. Foi escolhido a zona sul do Rio de Janeiro, diante também de milhares de pessoas. O presidente Bolsonaro afirmou que, com ele, o Brasil está decolando. E aí começou a ser respeitado no mundo. Ele falou isso. Bolsonaro, inclusive, citou a inflação, elogiou a economia comandada pelo ministro Paulo Guedes, mas também criticou o principal oponente, adversário Lula, e os governos de esquerda. Azaf, solta pra gente, Azaf, que vai soltar um trechinho aí do discurso de Bolsonaro em Copa. Esse ano se lançaram as situações, que estão abrimos do quadrilheiro de nove dedos que disputa a eleição do Brasil. Não é voltar apenas à cena do crime. Esse tipo de gente tem que ser estipado da vida pública. Eu peço a vocês que não tentem convencer um esquerdista, façam o contrário, vale para ele convencer você a ser esquerdista. Vejam os argumentos deles, o que eles têm alguma palavra para vocês. Não tem argumentos, são cabeças vazias, pessoas que não têm nada a acrescentar. Está aí o vídeo, galera do Terra, no YouTube. E, Rafael, é um mar de gente, além daquele marzão bonito, Rio de Janeiro internacionalmente conhecido, a gente vê aí um mar de gente mesmo tomando conta da orla, contrariando tudo o que se não queria, porque disseram que não era para ter sido na orla e sim no centro do Rio, centro histórico, mas deu certo. Débora, eu conheço bem, eu já fiquei hospedado ali, né, algumas vezes na orla de Copacabana e você já morou. É um espaço muito grande, né, Débora? Gigantesco, a avenida, ela é... são três faixas, se eu não me engano, de cada lado. A faixa de areia também, ela é muito extensa. E não sei se você ficou hospedado no Copacabana Palace, eu não sou tão rica assim, brincadeira. Mas a gente vê que é um lugar tradicional, é um lugar, inclusive, turístico. As pessoas quando vão para lá, quando as pessoas falam em Brasil, elas pensam mais em Rio de Janeiro do que em Brasília, que é a nossa capital, o Rio de Janeiro já foi capital, isso muito no passado. E realmente, e o carioca gosta de aproveitar uma praiana, se for carnaval, lota também, se for ato, manifestação, lota. Sabe curtir a vida. Sim, sim. O Azaf, está no ponto aí o hino nacional, que foi uma cena também que circulou nas redes sociais, chamou muita atenção, e o hino nacional não é do Bolsonaro, viu, professor? É o quarto mais bonito do mundo. Não é do Lula, não é do Ciro, não é da Simone Tebet, então é por isso que a gente vai colocar aqui o hino nacional brasileiro, né? É de arredear. Você sabia disso? Que é o quarto mais bonito do mundo. Mas tem gente que acha que é o mais bonito do mundo. Para mim é o mais bonito do mundo. Eu também acho o mais bonito. Mas é do quarto. Vamos acompanhar. Volta. Muito bem, esse o hino da independência também é um clipe muito bonito, que circulou nas redes sociais, mas eu me refiro ao hino Capela, né, cantado ali no Rio de Janeiro. Quando estiver no ponto, me avisa por gentileza, Azaf. Já está no ponto? Daqui a pouquinho, né, no ponto o hino nacional foi de arrepiar, né? Foi de arrepiar para quem gosta. Até de futebol, né? Lembra, antes dos jogos, um pouquinho antes dos jogos, a torcida toda ali cantando o hino nacional? Não lembra disso não, o Palmeiras. E depois disso, inclusive, na Copa de 2014, a torcida do Chile também passou a fazer a mesma coisa, a torcida da Argentina, enfim, os brasileiros ditaram o ritmo daquela Copa do Mundo. Veja só que coisa importante, Rafael, essa questão do hino da independência aí, ó. Com certeza vai viralizar nas redes sociais, vai mostrar para muitos brasileiros o hino da independência, que poucas pessoas às vezes cantam, que poucas pessoas às vezes sabem. Então, vejam, esses movimentos, eles têm também uma preocupação em trazer essas memórias, em gravar isso. E hoje nós estamos num mundo de tecnologia muito bom, onde o celular vai lá, grava, pega tudo isso, e você vai pegar imagens muito boas nesse sentido e vai resgatando esses hinos, né? Igual o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira, que são hinos muito bonitos, muito bacanas para as nossas memórias e para a nossa identidade. Isso tudo é importante nesses movimentos de rua. Professor Tiago. Não, é importante, é bom, só que é preciso não deixar de lado de problematizar o 7 de setembro. A data do 7 de setembro, nós já tivemos, tem um debate aqui, que foi um debate bom com o Ozezo, o Ozezo até concordou comigo. O 7 de setembro é complicado como data, porque ele é muito romantizado, porque tem outros movimentos antes do 7 de setembro, depois do 7 de setembro, que são tão importantes quanto, e a gente não lembra, né? Por exemplo, com a Juração Baiana, com a Juração Mineira, com a Juração Pernambucana, que foram movimentos de luta mesmo dos brasileiros, e que fica preso só ao 7 de setembro. Mas isso aí é um trabalho nosso na escola, agora aqui, falando para as pessoas procurarem mais esse material. Mas eu concordo, professor, é bom mostrar que existe isso, é bom ter isso, não discordo não. É só o problema na apropriação, a forma como foi feita em 1930, como foi feita em 1964, e que pode levar a algum problema agora, só isso.